Tá gravando? Tá. Oi, galera. Então, galera, hoje eu vim falar por que eu não tô tendo mais vídeo no meu canal. Bom, o canal não acabou, tá, galera? Eu só tô dando um descanso, né? Porque é muito trabalho editar, gravar, então vai ficar um tempinho sem eu postar vídeo. Mas o canal não acabou, tá, galera? Vai ter vídeo ainda, tá, galera? Mês que vem eu acho que já vai ter o próximo vídeo, né? Mas, assim, é que é muito difícil, galera, editar, gravar, às vezes dá erro. Galera, eu tô muito triste porque o meu celular ontem, ele deu, ele, tipo, ele deu um, ele acabou a bateria. Eu tava jogando Mine, ele acabou a bateria, daí do nada, aí quando eu liguei pra ele, porque meu avô tava vindo, né, pra ver se ele liga. O meu celular, ele começou a adaptir, galera. Ele, como é que foi? Tipo, ele reiniciou tudo. Parece que eu tinha acabado de ligar na primeira vez. Agora ele tá, assim, malucão, galera. Eu tive que reinstalar tudo de novo e também aquela série de Ben 10 Reboot minha, ela vai demorar um pouquinho pra sair o próximo episódio, galera. Por quê? Porque eu perdi o mundo. Perdi o mundo. Então, desculpa se o mundo não tá igual, 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 tá, galera? Total igual, igual o anterior. Causa, né, que eu perdi o mundo. Então, eu vou ter que criar, ter que baixar de novo, galera. Pois é, né? Vacilo. Mas, galera, então, eu vim aqui pra falar pra vocês, né, que tá tudo, que é isso mesmo que eu vim falar. Tá, meu Deus. É um vídeo que eu... Meu, tá, galera, no meu gravador. Mas é isso que eu queria falar, tá, galera? O canal ainda não acabou e... Minha série de Ben 10, segundo episódio, o mundo não vai tá total igual e mês que vem já tem vídeo novo no canal. E isso mesmo conta pra série de Miraculous, no Gacha Club, os personagens não vão tá 100%, 100%, tá, galera? Igual. Eles estavam porque, né? Sabe o que aconteceu, né, meu celular? Petizão. E sem querer, o que eu fiz com o meu Gacha Club de PC que estavam os meus personagens? Desinstalei o burro aqui, desinstalou. É, né, galera? Pois é, sou muito burro. Mas, ok. Mas, eu vou tentar fazer, tá, gente? O canal vai voltar. O canal vai voltar, tá, galera? Canal, ó, ó. Esse canal aqui vai voltar. Eu tava assistindo aqui um vídeo do GoLart, tá, galera? Então, desculpei isso aqui. Ó, gente. Nossa, gente. Esse... A minha série... Gente, é porque a série de Ben 10 e a série de Miraculous É... É mais... É os mais famosos... É umas coisas bem famosas no canal. Ah, a série de Miraculous não tá tão famosa, mas tá famosa. 20... Ai, meu Deus. Tá famosa, galera. A série de Ben 10 Reboot tá mais famosa. Eu acho que é porque a capa foi mais chamativa. E, galera... E o segundo episódio da série de Miraculous tá, ó... Pronto, tá, galera? Tá prontíssimo. Pronto, 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 pronto. Tá lá no meu computador. Depois eu envio, tá, galera? Depois eu tenho que... Tá, envio. E, galera, editar não. Editar não precisa, tá, galera? Mas, então, foi esse o aviso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!